Amados, a Bíblia fala, no livro de Ageu, capítulo 2, versículos de 6 a 9, nós sabemos que ali o Senhor prometeu que a glória da segunda casa seria muito maior do que da primeira. Que a última glória, o último derramar do Espírito Santo seria tremendo, porque é o último, amados irmãos. É o último, Deus não está retendo mais nada. O Senhor está derramando a sua glória sem restrição para todos os que quiserem neste tempo. A Bíblia prometeu isso no livro de Ageu. A Bíblia prometeu isso no livro de Joel, capítulo 2. Que ainda haveria uma segunda glória. Se a primeira foi tão tremenda como nós sabemos, atingiu a terra inteira. Mudou o tempo, mudou totalmente a dispensação na terra. Quanto mais essa última glória. Mas ninguém sabia como essa glória viria. Ninguém sabia como que esse último avivamento viria. Quem entraria a esse último avivamento? Onde ele começaria? Como seria? Este foi o grande mistério que o Senhor guardou desde o princípio. E nós vimos, amados, uma parte desta glória em Nabúdo Menengai 2. Uma glória máxima. Onde o Senhor veio com a sua glória e resplandeceu sobre os seus dois servos. E quando eu digo, amados, que ninguém sabia como seria esta glória. Eu estou me referindo a Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Quando o Senhor prometeu que ele enviaria o profeta Elias. Antes do grande e terrível dia do Senhor, para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Para trazer a última glória e o último avivamento. Porque esse último avivamento, amados, não é obra de homem. É obra de Deus. E somente ele pode fazer e vai fazer isso. Então o Senhor veio e resplandeceu sobre estes servos. Estes mensageiros da última glória. E amados, nós pensamos que o Senhor está atrasado por este avivamento. Mas o Senhor está no tempo certo. O Senhor está chegando agora, quando na verdade é necessária uma ressurreição inimaginável desta geração, desta humanidade, desta igreja de Cristo neste tempo. Amados, este report está chegando até vocês. Deste lugar, deste marco zero, neste culto. Que é a mãe de todos os cultos. Amados, eu nem posso imaginar. Eu nem posso descrever para vocês, qual mega é esta reunião aqui hoje. Será, amados, que seria possível isso acontecer nas capitais dos países de língua portuguesa? Será que isso poderia acontecer em Luanda? Será que isso poderia acontecer em Paulo? Em Brasília? Será que isso poderia acontecer nas grandes cidades modernas? Será que eles se reuniriam assim, amados? Em números massivos, vindo de todos os pontos do país? Amados, eu vejo um oceano de cadeiras. Este é o maior culto de domingo que já aconteceu ao ar livre na presença do Senhor. Amados, são mais de 20 mil cadeiras que já estão sendo lotadas para o povo que está acampado no gramado. Acaso isso não é um tremendo mover do Espírito Santo? Vinde a mim, vós todos os que têm de sede. Vinde e comprai sem dinheiro. Vinde e ninguém cobra um centavo para entrar aqui e receber o tesouro do céu. Receber a palavra diretamente do trono de Deus. Nada mais, nada menos do que pelos dois profetas de Apocalipse 11. Quem não sairia dos conflitos da terra para estar aqui hoje? E, amados, eu vejo, aleluia, o Senhor é tremendo. Bandeiras de muitos países. O Senhor ainda não desistiu. Os tremendos profetas do Senhor instruíram bandeiras de todos os países para que sejam representados aqui hoje. Amado, como eu deveria, e eu sei que os profetas do Senhor também desejariam, que cada uma das noções de língua portuguesa pudessem ver isso. Mas, infelizmente, amados, infelizmente, Brasil, Angola, Osambique, Portugal, Oh, amados, nós estamos muito apegados ao dinheiro, meu dinheiro, meu trabalho, minha casa, minhas férias de verão, meus compromissos, etc. Nós estamos tão focados e tão apegados às coisas deste mundo que nós não temos tempo para o Senhor. Nós não estamos disponíveis para o Senhor. E a razão pela qual o Senhor amou esta nação e este povo do Quênia é que eles têm estado simplesmente, totalmente disponíveis para eles. E graças a esta disposição, agora nós estamos vendo este tremendo e glorioso e santo avivamento. Amados irmãos, esta reunião foi anunciada terça-feira desta semana. De terça-feira até ontem, sábado, estava tudo pronto no lugar e com perfeição. Aleluia, bem-aventurada a nação do Quênia, que houve guiagem e o Senhor pode voltar com eles. Sabe, amados, eu tenho aprendido muito, eu tenho aprendido coisas muito importantes aqui neste local, aqui neste país do avivamento do Senhor. Esta nação, eles entenderam quem são os dois mensageiros do Senhor. Eles entenderam que eles estão aqui agora. Pois, eles entenderam que estes mensageiros de Deus, os mensageiros da eternidade, que o Senhor tem revelado nesta nação, o Senhor Jeová. Eles, e somente eles, têm a instrução e a mensagem desta última hora. Antes do arrebatamento, e que eles podem receber somente deles. Vocês ouviram? Vou repetir. Esta nação entendeu que os dois mensageiros de Deus estão na terra e estão aqui. E que eles só podem receber a instrução da última hora através deles. Então eles se submeteram, os dois mensageiros da eternidade. Três, essa nação entendeu a gravidade deste momento. E eles creram quando ele gritou, o Messias está vivo. Quatro, e mais importante, amados, eles são humildes. Eles se humilharam diante dos mensageiros do Senhor. O que importa, médicos, advogados, professores, estudantes, viúvas, ouçam. Não importa a classe social, sem vítimas não. Todos honram os mensageiros de Deus. E por isso Deus deu para eles o maior avivamento de todos os tempos. O maior avivamento da história da terra. Lembre-se, amados, eles reconheceram os mensageiros e por isso não perderam o tempo da sua visitação. Que as nações e os povos de língua portuguesa também reconheçam para não perderem o tempo da sua visitação. Deus é muito sério, amados. Se ele não poupou Jerusalém, ele não poupou os ângulos, ele não poupou o Sobemã do Morro. Por que ele pouparia essa geração? Ele não poupou o povo insulito. Ele pulou eles, ele passou por cima deles e foi para os que o querem. O Senhor está aqui para aqueles que o querem. E nós sabemos, amados, o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. A respeito da última glória. A respeito da última unção. O último derramar do Espírito Santo. de que o vinho novo seria muito melhor, mais poderoso, mais perfeito. É agora, é essa hora. Então, povo amado, o Messias está vindo. Então, amados irmãos, o meu nome é pastora Luciane Toledo. Eu sou do Brasil e eu estou aqui, pela graça de Deus, para reportar para vocês este último avivamento que já começou. E para mim, amados, é uma honra e um privilégio trazer este report. Mas, ao mesmo tempo, é com grande clamor que eu estou diante do Senhor, desejando que todos os estados e nações de língua portuguesa pudessem estar vivendo este momento. E que não percam o tempo da sua vibração. Shalom. Muito obrigado. Shalom. Shalom.